E aí boa tarde em nossa nossa soja e não era não nasceu porcaria nenhuma meia dúzia de pé e ainda não vai reclama por representante da semente e por não eu vou buscar um técnico da da semente para trazer aí para ver por que que não nasceu essa soja sua nossa era para ter nascido a era o urso né plantou que era para nascer não plantou para não nascer né e aí o cara olhou 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 e vocês vão ter que replantar Oi mãe não nasceu essa mundo isso aí catou o ferrinho que tocou o chão e arrancou os pés de soja e aí é igual fez agora aqui ó falou assim para mim você acha que isso aqui é fundura de plantar uma soja com mais de quatro dedos enterrada eu já não sei nunca plantei isso e você quer que só já vem você planta um centímetro dois até três centímetros de fundura não nessa fundura que você plantou feita nós hein ramos uma vez tem que quatro dedos só e os pezinhos que ele mediu deu sete oito centímetros de profundidade ai meu deus do céu outra é a quantidade de meter o pé em tudo acabar com tudo aí só que tem umas partes que ficou bom aqui ali em cima lá tá o francisco já passando paraquate que é parente do paraquate 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 sei lá o que que é lá é igual paraquate tá passando aí o marcelo tá replantando mas ela tá em cima já também já francisco tá passando e o marcelo vem atrás replantando mas já tá para o lado de lá vai reformar vai reformar não né vai descer para ficar e plantar de novo e ai mas que mundiça viu e aqui a terra tava úmida e tava bom de plantar tava assim saindo poeira da terra mas a camadinha de cima a de baixo tava perfeito olha aí cada falha aí amanhã tem soja na cena ainda hora que cavoca aqui tá ruim para cavocar uma hora que cavoca assim ó tá na cena ainda em e cavoco um pé desse aqui ó ó ó ó ô é tu cavadeira para catar ele lá embaixo. Olha ele, tá quebrando, olha. 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 Ainda não tinha nascido. Quatro dedos ainda não tinha nascido. Olha esse. Esperamos um 60 dias e nasce soja aqui ainda. Olha. Tem pé produzindo e ainda tem pé nascendo. Essa aqui é soja de render mesmo. Dá um desânimo. Aqui vai fazer tudo picado. Agora arrumou uma... Agora o rapaz recomendou uma outra soja. Uma soja que vai mais rápido do que essa que tá aqui. Que é pra acompanhar essa. Que nem aqui vai dividir. Aqui, olha. A reta do pé de manga aqui. Vai dividir. Pra lá vai reformar. Pra cá já não vai. Pra cá já tá bom. Ah, eu não sei. O Francisco que tá com umas ideias aí. E pôr uma... Outra variedade. Outra variedade não. É outra... Ela é mais forte. Dá mais produção. Ela... Tem bastante coisas diferentes. Na parte que tá lá passando o produto. E ali tá dando quatro... Cinco pé por metro. E aqui tá dando nove. Aqui não vai mexer. Aqui nasceu bonitinho. No mesmo alinhamento. Pra lá já não nasceu. Vai entender o negócio desse, não? Aí o rapaz vai me arrancar um pé. E pergunta pra mim se é profundidade de plantar semente. Lacei muito, por acaso. Nunca plantei essa desgrama. Ah, tá bom. Agora também não vai deixar a semente descoberta. Vai pôr lá no chão, lá. Enterrar que nem diz a outra. Enterrar só pro pombo não comer. Tomar banho. Plantou, choveu em cima. Quinze milímetros. Perfeito, né? Mas só que não. Só que não foi perfeito, não. Aí. Tá lá o Marcelo com o Gabriel lá. Gabriel louco pra andar com o trator. Aí só deixa de vez em quando ele. Aí. Tem mancha que tá bonita. Tem mancha que tá feia. Aí foi uma média de contagem de pé. Ele veio aqui, ficou uma trena. Contou, 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 contou. Olha lá. Olha o Marcelo rebrandando. Adubo vai por uma miséria da miséria agora. Tentar aproveitar o que tem no chão. É. Agora a fundura aqui. Tá seco. Tá bem seco. Minha fundura agora. Agora tá. Medimos aqui. Deu. Dois centímetros. Quando que é aqui? É aqui. Tô errado aqui. Olha aqui. Olha a sementinha. Aí outra. Aí outra. Agora. Agora tá. Vamos ver agora. Qual que é a. Aí outra. Agora tá. Ó. Arrela a mão. Já sai semente. Aí outra aqui. Volta pra lá. Seu lugar. Toma a banha. Olha. Tem semente. Tá com dois centímetros. Um centímetro agora de profundidade. Fica aí. Um fala uma coisa. Outro fala outra. Pranta não sei o que tem. Pranta um pouco mais fundo. Porque tá seco. Pranta. Prantamos. Aí. O que que deu. E aqui não nasceu nada. Ih. Aqui não dá nem. Três pé. Mas tá bom. O Francisco tá. Vindo aí também. Tá acabando aqui já. Aqui dá um hectare. E meio. Não. Dá dois hectares. A parte de cima. Dois hectares e meio. Aqui desse nível aqui. Até no pé de manga ali. E virando aquela. Que eles estão em Itaú Francisco. Dá dois hectares e meio. E depois. Vai reformar mais dois hectares. Pra baixo do nível aqui. Dando volta. Aí já acaba. E vamos deixar esse vídeo. Até pro próximo. Se Deus quiser. Falou. Tchau mesmo.